Primeiro prato, podem virar. Seis larvas de besouro. Gente, quando eu abri o primeiro prato, eu fiquei tipo assim, prende a respiração e vai garota. Peguei todas juntas, coloquei na boca e mastiguei tudo de vez. Rotei a mão, aquele bicho rodou assim no meu dedo. Eu não sei o que eu pensei, eu soltei, até caiu um do lado, tive que comer um do lado, foi horrível. Eu esmaguei em uma, esmaguei em outra e comecei a sentir algumas andando na minha língua tentando fugir. Nossa! Jéssica. Duas baratas de Madagascar. Quê? Quando eu abri, eu falei, caramba, uma barata viva andando da boca. E aí eu tive que matar ela no dente. E aí, cara, essa parte foi... Carol, deixa eu ver. Ok, Carol. Carol foi a primeira a comer as duas baratas de Madagascar. Desesperador, gente. Eu nunca na vida pensei que eu ia comer uma barata tão grande. Jéssica, Jéssica ok também, Carol e Jéssica já terminaram. Pior, eram duas ainda. A Paula foi para a segunda agora. Atenção. Nosso terceiro prato do menu. Podem virar, por favor. O famoso temido olho de cabra. É difícil de desfazer ele na boca, de mastigar, ele realmente é bem grosseiro. Tive dificuldade para quebrar, porque eu botava na boca e aquilo eu ficava te rizando para um lado e para o outro. Bati de um lado, bati de outro, tentei me ajeitar. O último, a Elana está no último. Paula terminou. Viegas terminou. Jéssica terminou. Zulu terminou. A Elana está no último. Deixa eu ver, Elana. Ok. Agora a Carol está indo para o último. Machiguei, 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 engoli. Cadê, Carol? Atenção, senhores. Podem virar, por favor. Shot de fígado cru com boldo e carqueja. Valendo. Valendo. Viegas, você abriu a boca depois e você está eliminado. E aí eu perdi nessa porque eu já tinha que ter aberto a boca na hora de bater o copo e tudo mais. Acabei perdendo nisso. Acabei perdendo nisso. Valendo. Zulu, você está eliminado. Valendo. Paula, você venceu a imunidade. E aí